Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Cheguei aqui na Casas Bahia para mais uma pesquisa de preços para vocês e olha gente, eu vou começar pela cozinha Itatiaia Rosê é uma das sugestões deixada aqui nos comentários agradeço aos inscritos e todos que participam ela tem 6 portas, uma gaveta, custa R$ 799 e você pode parcelar em 24 de R$ 36,79 aqui tem outras cozinhas, vou mostrar sofás móveis para quarto, TVs e muito mais essa cozinha é a Polimã ela é completa com paneleiro, balcão, R$ 1.400 mesa com quatro cadeiras é a Carmen R$ 1.199 ela é em MDF e MDP lembrando que aqui eu compartilho o tour por lojas, mercados diferentes para comparação de preços se gosta de pesquisar, inscreva-se no canal e já deixa seu like e olha gente, aqui tem uma mesa que vem com duas cadeiras a mesa com as duas cadeiras R$ 1.349 e você também pode comprar opcionalmente o banco e vem o banco por R$ 549 aqui tem mais um armário de cozinha com paneleiro, balcão é a cozinha compacta de mobili R$ 1.328,60 ou em 14 de R$ 94,90 cozinha safira plus são quatro peças R$ 1.099 já vem com um balcão gente, hoje eu comecei pelas cozinhas que é uma das sugestões deixadas nos comentários essa é a formata Domi R$ 1.399 em MDP pintura UV mesa com quatro cadeiras R$ 999 já deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo vai meu abraço a você e a sua cidade eu encontrei guarda-roupa Bartira Nápoli 2 tem gavetas internas cabideiros, prateleiras completo R$ 1.099 ou em 10 de R$ 109,90 cozinha compacta do Kits Paraná é a Florencia de seis portas uma gaveta tem corrediças metálicas pintura UV R$ 799 ou em 24 de R$ 36,79 deixa aqui nos comentários o que você está pesquisando ainda não encontrou no vídeo para que eu pesquise e compartilhe nos próximos mesa Júlia Plus com quatro cadeiras R$ 1.099 ou em 24 de R$ 50,60 tem mais uma mesa por aqui gente com quatro cadeiras é a Viero R$ 1.199 ou em 24 de R$ 55,21 sofá e olha isso é o Filadélfia R$ 1.899 veluda azul de três lugares retrato reclinável um sofá master bem bonito gente e pode parcelar também em 24 de R$ 87,44 esse é um dos queridinhos aqui no canal ele tem baú é multiuso e olha isso gente baú dos dois lados R$ 2.799 é retrato reclinável espuma D33 fibra siliconizada pode parcelar em 24 de R$ 128,89 painel 329 para TV até 42 polegadas estrutura em MDP pintura UV e olha isso gente mais um painel esse é R$ 899 home cross para TV até 55 polegadas um design bem charmoso com prateleiras e esse é R$ 999 também tem prateleiras para TV até 55 polegadas home cross mesa com tampo de vidro quatro cadeiras anel Ibiza R$ 1499 encontrei também mesa com quatro cadeiras Raquel R$ 1999 cadeiras estofadas sofá de canto sofá de canto é um charme é o do Omo R$ 1538,60 ou em 24 vezes de R$ 70,85 se está gostando da pesquisa se está gostando da pesquisa inscreva-se no canal para não perder a próxima clique aí no gostei sentindo que vocês estão gostando e compartilhe mais esse é o sofá de canto belo tecido veludo espuma D26 R$ 1799 mesa do bem com quatro cadeiras R$ 1499 aqui é um conjunto de sofás R$ 3.299 vem em dois e três lugares é o Mercury pode parcelar em 24 de R$ 151,91 mesinhas laterais de R$ 199,00 mais um conjunto de estofados Bélgica R$ 2.397,60 vem o sofá de três e o de dois lugares gente olha que lindo esse rack R$ 799,00 tem pés com rodízios portas mais um rack por aqui R$ 649,00 para ter até 46 polegadas é o Dallas gente cama box casal R$ 1499,00 espuma D45 espuma D45 ortopédico coma da gente olha a Genova de seis gavetas R$ 899,00 em MDP vou mostrar outra cama cabeceira aqui para vocês essa cama é a Kim Size 2.549 ou em 24 de R$ 117,38 pilau e molas em sacadas e tem a cabeceira que já vem aí ó com a mesinha lateral R$ 649,00 R$ 649,00 para a cama box casal Kim Size com duas mesas de cabeceira uma de cada lado e tem o guarda-roupa também Gênova e olha isso gente ele é R$ 2.049,00 ou em 24 de R$ 85,37 ou em 24 de R$ 85,37 ou em 24 de R$ 85,37 ele tem gavetas internas cabideiros esse lado aqui pessoal é igual o outro bem bacana mais um guarda-roupa esse é Bartira gavetas internas prateleiras cabideiros parece ter bastante espaço 2.099 ou em 24 de R$ 96,65 em MDP sofá bono 2.599 4 lugares acho bem bonita essa cor ele é retrátil reclinável espuma D33 fibra siliconizada deixa aqui nos comentários qual cor de sofá você está pesquisando se não encontrou no vídeo aí eu pesquiso pra você esse é o Luizy 1.599 3 lugares espuma D28 se gostou do vídeo deixa o seu like assim entendo que vocês estão gostando esse é o sofá cama Tyler 1.118,60 espuma D26 essa é a cama pedida aqui nos comentários king size 3.499 ou em 24 de R$ 161,12 vou pesquisar mais ela é molas ensacadas se achar mais barato compartilha aqui no canal aqui tem mais armários de cozinha as mesas essa cozinha do kit paraná vem paneleiro balcão tem porta basculante nicho recentemente ela chegou aqui na Casas Bahia pra ficar exposta 1.799 em MDP é a venice de sete portas ou em 24 de 82 e 84 mesa com seis cadeiras 1799 é a CIPLAF tampo em granito mais uma cozinha com estrutura em aço também sugestão deixada nos comentários com paneleiro balcão tem portas aí com vidro é a TITANIO é a TITANIO 1699 13 portas e 4 gavetas gente mesa com quatro cadeiras 1199 é a VIP lembrando que eu compartilho o tour em outras lojas pra comparação de preços e essa cozinha gente com paneleiro nicho pra forno elétrico porta basculante vem balcão é a INDEX RISO 1699 ou INDEX de 169,90 e eu vou mostrar outras cozinhas pra vocês essa loja tem bastante cozinha que é uma da sugestão deixada aqui nos comentários ela vem paneleira o balcão é a BARTILA JASP 1299 em MDP mais uma mesa com quatro cadeiras 1299 é a JULIA PLUS essa em outra cor e olha pessoal essa outra cozinha também tem porta com detalhe em vidro nicho pra forno elétrico, micro-ondas paneleiro, balcão porta basculante é a ITATIAIA CLEAN de 6 portas 4 gavetas 1699 oi 24 de 78 e 23 mesa 1399 é a PROENSA com quatro cadeiras oi 24 de 58 e 29 mais armário de cozinha completo tem nicho pra forno elétrico porta gente com vidro balcão gavetas 2799 é a linha BARTILA 2799 oi 24 de 128 e 89 poltrona 499 é o BOTIC mesinha de centro 249 tem uma gaveta é a PRINCE e olha gente mesinha lateral dupla FABONE 449 sofá retrátil reclinável 3399 é a LUIZE Bugatti 2 quatro lugares espuma D28 fritadeira fritadeira 3 litros e meio 499 uma ideia a Britânia 399 TV Samsung de 50 polegadas 3.799 ela é 4k 55 polegadas 3.999 também Samsung e é isso meus amores que pude mostrar pra vocês se gostou do vídeo inscreva-se no canal deixe seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e até a próxima